A Advocacia Geral da União pediu bloqueio de ativos da Vale e também dos dividendos por conta do desastre de Mariana. Em contrapartida, a UBS está vendo como bom risco retorno às ações da companhia, está recomendando a compra delas. E justamente porque estamos falando de mercado, o Banco Itaú bateu recorde de resultados novamente, confirmando seu relógio suíço, chegando a lucrar 9,77 bilhões de reais apenas no primeiro trimestre deste ano, mostrando que realmente é um mamute do mercado, com uma alta anual de 15,8%. Em contrapartida, Suzano desabou após a notícia sobre a oferta bilionária por ativos em uma nova aquisição, sendo essa da International Paper. Ainda assim, o projeto Cerrado segue muito bem, se tornando a maior fábrica de celulose do mundo e estando ainda por cima no nosso país, e agora deixando de ser um projeto e se tornando realmente uma fábrica que vai entrar em operação. E como sabemos, as chuvas causaram um grande desastre no Rio Grande do Sul, e precisamos entender como que isso aqui acaba impactando as ações da BRF, que aliás, tem até avaliação de corretora no mercado, que além dela, também saiu comunicado ao mercado do Banco Banrisul, trazendo esclarecimentos sobre evento climático extremo. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo pra você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises pra mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos do Ativirtual, aqui é o Alex. Então, vamos começar justamente por conta dessa matéria de alto impacto relacionada à Vale. Afinal de contas, a AGU, ou seja, a Advocacia Geral da União, pediu bloqueio de ativos e também dos dividendos por conta do desastre de Mariana. E esse pedido foi enviado pelo governo à Justiça Federal, também visando os bens dessa marca e da BHP, que é sócia da Vale, na joint venture que é essa marca. Neste caso aqui, o pleito da AGU é que essa marca e a BHP sejam obrigadas a pagar quase 80 bilhões de reais em um prazo de 15 dias. Isto por conta do rompimento da barragem de Marianas, caso a Justiça aceite o pedido, lembrando que, na verdade, esse aqui é um pleito adicional. Afinal de contas, foi enviado um pedido de cumprimento provisório dessa sentença à Justiça Federal de Belo Horizonte. E aí a AGU lembrou que as mineradoras foram condenadas a pagar 47,6 bilhões de reais. E isso tudo relacionado a danos morais coletivos pela tragédia de Mariana, porém, foi dado esse pedido no início do ano de 2024, e ainda reforçando que esse pagamento deveria ser atualizado com base na taxa Selic. A questão toda é que, caso esse pedido seja aceito pela Justiça e o pagamento não acontecer, as empresas podem ficar impedidas de pagar dividendos. No meu ponto de vista, isso aqui é completamente improvável de acontecer. Mas é importante trazer pra comunidade do ativo virtual entender que existe essa possibilidade. E assim como está acontecendo com a Vale, as empresas, de uma maneira geral, estão sujeitas a ações e o cumprimento da Justiça também. Em nota, a União diz, As medidas são necessárias porque, passados quase nove anos, do que é considerado o maior desastre ambiental da história no setor da mineração, as empresas ainda não foram devidamente responsabilizadas. Lembrando que o maior desembolso que a Vale já fez foi no ano de 2019, e atualmente ela está trabalhando pra poder botar uma pedra neste assunto, fazendo um acordo com blindagem jurídica, naturalmente, pra que novos pleitos não sejam feitos com base no desastre de Mariana, mas ela está trabalhando fortemente pra isso. Inclusive trouxe no Giro Rápido do Mercado, desta semana, notícias a respeito deste assunto. E a União ainda reforça que a Justiça continua tratando a reparação da tragédia como apenas mais um caso indenizatório. Dizendo ainda, não podemos esperar mais uma década. É premente a execução provisória do título, pois o meio ambiente e as pessoas afetadas têm urgência na reparação e as causadoras do dano não podem permanecer em situação de conforto, atuando de forma a procrastinar os processos e a responsabilização pelos efeitos dos seus atos. Considerando ainda que o último acordo fracassou, afinal de contas, a Vale, a Samarco e a BHP tentaram fazer um acordo com a União e o governo do Estado do Espírito Santo sobre o pagamento dos valores devidos por causa desse rompimento da barragem de Mariana. As três empresas fizeram uma proposta de R$ 127 bilhões, que incluía R$ 37 bilhões já pagos em abril. Ainda assim, o Executivo rejeitou esse acordo, alegando que o aumento do valor ofertado pelas empresas para financiar as medidas de reparação foi feito em conjunto com uma redução drástica das obrigações que as mineradoras já haviam concordado em assumir durante as negociações. De toda maneira, o Giro Rápido do Mercado, do Ativo Virtual, trouxe essa matéria aqui que saiu na terça-feira, dia 7, informando que a Vale disse está comprometida em tentar uma renegociação do termo de transação e ajustamento de conduta. A empresa ainda vai se manifestar a respeito desse pedido da AGU nos autos do processo. Assim que ela trouxer, com certeza trarei aqui no Ativo Virtual também. Mesmo com tudo isso acontecendo, a UBS está enxergando a Vale como um bom risco retorno, elevando ainda a recomendação de compra. Ou seja, a UBS, anteriormente, estava como neutra na recomendação das ações da Vale e agora ela alterou para a compra. Então, na visão da UBS, ela realmente está recomendando comprar as ações Vale 3 nesse momento. Na visão deles, o risco retorno das ações da Vale é muito positivo, deixando claro que o preço da ADR da Vale foi elevado de 13 dólares para 15 dólares, sendo que no momento de gravação desse vídeo, a ADR da Vale está aqui cotada a 12 dólares e 59 centavos, praticamente sem variação nos últimos 12 meses, com um PL que não deixa dúvida nenhuma que a empresa continua muito descontada em relação ao seu preço dividido pelo lucro, que é basicamente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros da companhia. E é fato dizer isso porque, se compararmos ela com o próprio setor, a média das empresas que estão nesse setor tem um PL de 8,87. E a Vale com 5,90 deixa muito claro que ela está descontada também em relação às empresas que estão no setor dela. E se observarmos os últimos 12 meses, também não deixa dúvida. A média de 5,95 e o PL atual de 5,90 mostra que a empresa também está descontada em relação ao seu PL histórico. Além disso, o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que a companhia está 29% acima do seu valor patrimonial e ainda por cima pagando excelentes dividendos de 10,36%, mas lembrando que estamos falando aqui da ADR. Se falarmos das ações, elas estão cotadas a R$ 64,58, praticamente em estabilidade também nos últimos 12 meses, uma variação negativa de 0,69%, um PL de 7,57, também muito descontada, e um PVP que não deixa dúvida nenhuma. A empresa está 57% acima do valor patrimonial dela. Dividend Yield, excelente, 10,89%. Na visão da UBS, ela destaca, embora continuemos preocupados com os fundamentos do minério de ferro no médio prazo e vemos desvantagens no preço à vista, acreditamos que o risco retorno para a Vale melhorou com forte desempenho operacional em abril, inclusive trouxe aqui no canal, e algumas das principais preocupações à SG estão definidas. A UBS também estima que a Vale gere um rendimento de fluxo de caixa livre de aproximadamente 10% a um preço do minério de ferro de 100 dólares a tonelada, sendo que se observarmos o médio prazo dos futuros do minério de ferro, podemos ver que atualmente está cotado aqui aos 118 dólares e 55 centavos, nessa lateralização que já acontece desde a semana do dia 28 de novembro de 2022. Então existe uma grande possibilidade da UBS estar correta em relação ao preço do minério de ferro. É claro que no mercado de renda variável não existem garantias de rentabilidade positiva. Como eu sempre explico, o que é possível fazer é isso aqui, estudar e avaliar qual é o cenário mais provável. Sendo que o relatório da UBS ainda confirma que o core business da Vale anima a tese de investimento. Afinal de contas, ela vê que o preço do minério de ferro deverá moderar entre 1 e 2 anos, o que deve ser bem aproveitado pela Vale, uma vez que ela limpou o portfólio nos últimos 5 anos. E por isso que aqui foi destacado o core business, justamente porque ela diz que limpou, ou seja, retirando aquilo que não fazia parte do núcleo principal de geração de dinheiro pra companhia. Ou seja, fora do core business, que é o núcleo do negócio da companhia. O relatório da UBS ainda cita os problemas relacionados às indenizações que as empresas passam, no caso a Vale e também a Samarco, que é justamente a Joint Venture com a BHP, e complementam, no entanto, a Vale e seus parceiros manifestaram desejo de resolver isso no primeiro semestre do ano de 2024. Então é melhor que façam mesmo, porque maio já chegou. E sobre o Itaú? Bem, essa matéria aqui destaca o Itaú confirmando o relógio suíço, batendo novos recordes e valorização das ações. Além disso, ainda complementam dizendo que a empresa já elevou o seu pagamento de dividendos e está muito mais interessante, deixando mais interessante também a Itaúsa. E se você também achar que o Itaú é interessante e está avaliando de colocar na sua carteira ou até mesmo já possui nela, considere deixar nos comentários abaixo se você gostaria que eu trouxesse o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu faço o raio-x das empresas, trazendo perspectivas, projeções e preço teto também. Sendo que a matéria utilizou o termo relógio suíço para descrever a operação do Itaú, indicando uma eficiência e precisão notáveis na gestão e performance do banco, semelhante à reputação mundial dos relógios suíços por sua qualidade e confiabilidade também. Afinal de contas, o Itaú alcançou um lucro de R$ 9,77 bilhões no primeiro trimestre, deixando muito claro o tamanho desse banco em relação aos seus pares, ou seja, os outros grandes bancos, mostrando que ele realmente é um mamute do mercado e, mesmo sendo tão grande assim, ainda conseguiu uma alta anual na comparação primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre do ano de 2023 de 15,8%. É impressionante, ainda mais com alto ROAE. Sendo que esse tema saiu em destaque, inclusive, nos documentos oficiais do Itaú, dizendo que o resultado, 15,8%, foi maior do que o primeiro trimestre do ano de 2023, com o crescimento da margem financeira com clientes e expansão das receitas com serviços e seguros. Uma mensagem que esbanja positividade e realizações também. E é claro, esse aqui é apenas o giro rápido do mercado. E novamente eu digo pra vocês, se quiserem que eu traga o Fique Preparado, deixem nos comentários abaixo, porque num vídeo com vários assuntos e várias empresas, não dá pra poder trazer todos os detalhes aqui. Mas é um fato que o resultado recorrente gerencial do Banco Itaú impressionou muito o mercado, tanto na comparação do primeiro trimestre do ano passado, quanto também do trimestre imediatamente anterior. Notem que o banco conseguiu crescer 3,9% em apenas 3 meses, sendo ele um banco gigantesco no mercado. E ele não cresceu apenas no seu resultado líquido, mas também no retorno recorrente gerencial sobre o patrimônio líquido médio anualizado, que também é conhecido como ROE gerencial, e que aliás neste, teve crescimento, passou de 20,7% no primeiro trimestre do ano passado para 21,9%, ou seja, crescimento de 1,2 ponto percentual. E na comparação com o trimestre imediatamente anterior, teve um crescimento também de 0,7 ponto percentual. E como se não bastasse isso, o banco ainda por cima conseguiu diminuir sua inadimplência maior que 90 dias, que são aqueles clientes do banco, por assim dizer, que tem grandes chances de tacar lote no banco. E ainda assim, melhorando a qualidade do crédito do banco, ele reduziu 0,2 ponto percentual na comparação anual e 0,1 ponto percentual na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Ao contrário, ou seja, na contramão do que tem acontecido com a maioria dos bancos, o Itaú continua melhorando a qualidade do crédito dele. Mas agora, o Santander trouxe uma boa notícia para os seus acionistas, e é também um banco interessante da gente fazer o estudo aqui no canal. Na visão da Genial Investimentos, esse trimestre acaba reforçando a consistência dos resultados que o banco vem apresentando ao longo deste ciclo de crédito. Resultados de melhorias no processo, tecnologia, modelos de crédito e gestão de pessoas e cultura. As receitas totais continuaram em acessão, enquanto as despesas administrativas foram mantidas sob controle e o custo de crédito diminuiu neste trimestre, resultando em uma expansão da rentabilidade. Exatamente como vimos e agora que entendemos o número, fica mais fácil de compreender também a avaliação da Genial, que, aliás, reforçou sobre a carteira de crédito, dizendo que incluiu títulos privados, trazendo o aumento da carteira em 5,6% anualmente e 1% em relação ao quarto trimestre do ano de 2023, chegando assim a 1,18 trilhão de reais. Atualmente, o Itaú, com as ações preferenciais YouTube 4, estão aqui cotadas a R$ 33,07 na data de gravação desse vídeo, com uma variação, ou seja, uma valorização de 35,71% nos últimos 12 meses. O PL é bom, 9,12%, mas não tão bom porque o mercado está descobrindo novamente o Itaú, e assim por isso essa valorização forte aqui nos últimos 12 meses. E o PVP mostra que o banco está 75% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 7,29%, pagando dividendos mensais, e já tem expectativa de pagamento de dividendos extraordinários para o ano de 2024. Sem dúvida nenhuma, case interessantíssimo, sendo que eu venho falando do Banco Itaú já há muitos meses aqui no Ativo Virtual, dizendo que essa situação poderia acontecer. É só ver os vídeos, por exemplo, de outubro de 2023. E a Suzano? A ação acabou desabando após uma notícia que aconteceu de uma oferta bilionária da empresa para os ativos da International Paper. E se você quer entender o tamanho dessa queda, bom, se observarmos aqui na semana do dia 6 de maio, as ações caíram até a data de gravação desse vídeo, 11,81%. Sendo que se olharmos aqui para o diário de SUSB3, o dia que é o maior culpado dessa queda realmente foi após a publicação dessa matéria. Sendo este o dia 7 de maio, que foi o dia da publicação da comunicação oficial da Suzano, que foi exatamente o dia 7 de maio, que também saiu essa notícia, e as ações simplesmente desabaram 12,27%. E o que pode acontecer agora? Bem, certamente testar o último fundo. Para isso, podemos ligar aqui o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, para justamente ficar mais fácil de observarmos que região é essa. Se observarmos aqui, vamos ver que essa região começa nos R$ 50,30 e vai até os R$ 49,30. Essa é a primeira região de suporte de preços, pode dar um freio realmente aqui nessa queda das cotações. A menos que a empresa traga um comunicado complementar a respeito da justificativa e que agrade o mercado, justamente para ela fazer esse investimento, que o mercado parece não ter entendido. E a questão toda é que essa movimentação, ou seja, a decisão da aquisição da International Paper por parte da Suzano, não foi bem interpretada pelo mercado, justamente considerando esse movimento da Suzano muito caro pelos analistas de mercado e com sinergias limitadas para a produção brasileira de papel e celulose. E assim, os analistas estão considerando que o mercado viu essa notícia como negativa, trazendo a preocupação com o alto custo da aquisição em relação ao valor de mercado da Suzano e a potencial diluição das sinergias. Para entendermos, o valor proposto pela Suzano nessa oferta foi de 42 dólares por ação da International Paper, que geraria então o valor de mercado de 15,2 bilhões de dólares. E de fato, se observarmos aqui no Investidor 10 as ações sujas do B3, que aliás, a Suzano está inscrita no novo mercado que garante a ela os mais altos padrões de governança corporativa. E se observarmos o que está aqui em empresa, não deixa dúvida nenhuma. O valor de mercado da Suzano é de 68 bilhões, sendo que a empresa tem um patrimônio líquido de 44,69 bilhões. Então, 15 bilhões de reais nesta aquisição precisa ser muito bem justificada para o mercado para justamente não ter esse tipo de reação. Porém, a empresa não trouxe isso de uma maneira claro o bastante ou com as motivações corretas para agradar o mercado, sendo que a consideração sobre as sinergias limitadas é que embora essa aquisição daria uma maior exposição para a Suzano ao mercado de embalagens, ainda assim, as sinergias são vistas como limitadas porque os principais produtos da International Paper utilizam tipos de celulose não produzidos pela Suzano, o que acabou sendo muito mal visto pelo mercado por achar que a empresa não estava fazendo uso consciente ou adequado do valor dessa oferta. Para você ter uma ideia, as ações da International Paper estão sendo negociadas em Wall Street em US$ 38,84, já com uma alta de 5,20% por conta dessa oferta da Suzano. Já o Morgan Stanley estima que essa aquisição poderia elevar a relação dívida líquida dividida pelo EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, basicamente o lucro operacional de uma empresa, para aproximadamente 5,4 vezes. Quem vem acompanhando o Ativo Virtual sabe que a maioria dos convenantes das empresas estabelece três vezes para esse indicador. E o mercado fica procurando empresas, inclusive, com um indicador ainda mais baixo do que três vezes. Mesmo para empresas em setor ultraperene, com contratos de longo prazo, acima de 30 anos, como, por exemplo, a Taesa, que é muito criticada, inclusive, por conta da sua alta alavancagem, assim como outras empresas também, mas apenas para dar uma base para quem está acompanhando essa matéria aqui. E para completar essa avaliação que a matéria está fazendo, ela ainda traz algo muito importante, que é o valor intrínseco da empresa dividido pelo lucro operacional dela, que, neste caso, daria a International Paper nove vezes nesse múltiplo, ao passo que a Suzano atualmente possui 7,2 vezes, mostrando realmente que essa negociação financeiramente está cara para a Suzano e está cara também em termos de volume financeiro. Mas também existem partes importantes aqui a respeito da Suzano, que, aliás, a maior fábrica de celulose do mundo vai entrar em operação, sendo esse o projeto cerrado da Suzano que entra em operação no Brasil. A data prevista para ela entrar em operação é em junho de 2024, sendo que esse projeto cerrado representou um investimento de mais de 22 bilhões de reais visando aumentar significativamente a capacidade produtiva da Suzano, adicionando ainda aproximadamente 20% à sua capacidade, elevando assim para 13,5 milhões de toneladas anuais de celulose, sendo que a nova unidade será autossuficiente em energia também, com capacidade de gerar um excedente de aproximadamente 180 megawatts médios, contribuindo também para o sistema elétrico brasileiro com uma energia limpa e renovável. Esse projeto foi tão grande que ele chegou a empregar mais de 10 mil pessoas e espero ainda que ele gere 3 mil empregos adicionais nesta operação. A fábrica ainda por cima é muito moderna e considerando a sustentabilidade, como a maioria das empresas estão preocupadas, ela foca justamente na sustentabilidade, utilizando práticas que minimizam o impacto ambiental e promovam o uso eficiente dos seus recursos. E sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, será que elas realmente impactam a BRF? Lembrando que ela tem as ações BRFS3. Lembrando que ela é uma das maiores produtoras de alimentos de proteína do mundo, ela enfrentou a necessidade de paralisar temporariamente algumas das suas unidades no Rio Grande do Sul, isso devido justamente aos eventos climáticos extremos que atingiram essa região, sendo que esse evento climático acabou impactando a unidade de abate de lajeado, que foi realmente muito afetada. E é claro que esse incidente foi muito visto como negativo, o impacto financeiro de acordo com o ativo e investimentos poderá pressionar o desenvolvimento financeiro da BRF no curto prazo, especialmente em um momento em que o mercado avícola apresenta condições favoráveis. A recomendação da casa atualmente é neutra para o papel, com preço-alvo em R$ 12,60, o que equivale, na data de publicação dessa matéria aqui, 24,64% de queda na comparação com a última sexta-feira, dia 3, que as ações estavam cotadas em R$ 16,72. No entanto, a variação não foi tão grande quanto era esperado pelo mercado. A BRF, com as ações BRFS3, atualmente cotadas a R$ 16,65, continuam valorizando brutalmente mais de três vezes o valor dela nos últimos 12 meses com 153,81% de valorização, mesmo com PL negativo. Ou seja, a empresa está contabilmente dando prejuízo. E o PVP, não deixa dúvida, a empresa está 75% acima do seu valor patrimonial. Outra empresa que trouxe um comunicado ao mercado foi justamente o Banco Banrisul, trazendo esclarecimentos sobre o evento climático extremo e sem precedentes ocorrido aqui no estado do Rio Grande do Sul. O banco ainda se refere que o estado foi castigado por severas chuvas nos últimos dias, cujas consequências resultaram principalmente na perda de vidas, danos a lares e propriedades, transtornos na rede viária, elétrica e de fornecimento de água, bem como inundações devido à elevação no nível de importantes rios do estado. Mas o banco esclarece que apesar de toda essa catástrofe, ele continua plenamente funcional e operacional também, reforçando que o Banco Banrisul tem enviado os melhores esforços para a reativação da estrutura de atendimento presencial nas localidades mais duramente atingidas e medidas de apoio aos clientes da instituição que foram afetados também. Sobretudo para os acionistas da empresa, ele também reforça que além de estar plenamente operacional, ainda por cima não teve impactos patrimoniais, pelo menos não relevantes, e o banco vai continuar mantendo o mercado bem informado a respeito de qualquer nova situação e o ativo virtual também. Atualmente, as ações do Banco Banrisul com BRSR6, ou seja, as ações preferenciais categoria B, estão aqui, cotadas a R$11,25, valorizando 6,23% nos últimos 12 meses, o PL continua incrivelmente descontado de apenas 4,55 nesse múltiplo e o PVP não deixa dúvida nenhuma. O banco está 53% abaixo do seu valor patrimonial com o dividend yield de 6,75%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas as matérias e fatos relevantes também. E desde já, agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.